Eu vou dar essa BMW i8 pro meu amigo Coronado, rapaziada. Isso aqui é a meta de vida dele, tá ligado? É a meta de vida, mano, da vida inteira dele. Ele quer conquistar esse carro. Coronado, mano, quero te mostrar uma coisa que eu comprei que eu acho que você vai ficar feliz, mano. Eu acho que você vai ficar mais feliz que eu com essa conquista. Eu comprei. Vê se é mentira. Caralho, que nada! Coronado, essa BMW i8 é sua, pai. E você vai me falar quando você quiser, cara, muito, mano. E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Roda Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu vou gravar uma das minhas melhores trollagens de 2023. É isso mesmo que vocês viram no título desse vídeo, rapaziada. Eu vou dar essa BMW i8 pro meu amigo Coronado, rapaziada. Mas vocês sabem que tudo isso, mano, não passa de uma grande trollagem, rapaziada. Mano, eu vou explicar pra vocês o que esse carro aqui significa pro meu amigo Coronado, mano. Isso aqui é a meta de vida dele, tá ligado? É a meta de vida, mano, da vida inteira dele. Ele quer conquistar esse carro um dia na vida. Então, mano, essa trollagem aqui, eu juro pra vocês que é muito pesada de fazer com ele. Rapaziada, mano, vocês estão sabendo que o Bruno Bertsch tá aqui. Os irmãos Bertsch estão aqui, tá ligado? E, mano, eles têm, mano, esses dois carros que é a i8 e essa m4, tá ligado? E, meus amigos, eu falei pra ele que eu iria comprar o carro dele pra dar pro meu amigo. E esse vai ser a intenção do vídeo, tá ligado? O Coronado tá lá embaixo. Eu vou falar, Coronado, eu comprei esse carro aqui. Eu vou falar primeiro no vídeo que eu comprei esse carro, esse carro aqui é meu. Mano, que ele veio aqui pra Londrina só pra gente fazer esse negócio, pra gente conversar pessoalmente, pra ver se eu ia gostar do carro. Vou falar que gostei do carro. E, mano, eu vou ver se ele vai ficar feliz por mim, tá ligado? Vai ser o mesmo esquema da BMW. Isso, eu já expliquei pro Thiago. Vai ser o mesmo... Eu vou ver se ele vai ficar feliz por mim. Os meninos estão montados, hein? Tá, mano, tá montado na nave. É, pai, os caras... E oito, tá diferenciado. Graças a Deus, né? Amém. Olha, ela venceu. Falta aí se trocar na R8. Então já varia a proposta. Quanto de volta, então? Trezentos. Trezentos? De volta. Ó, ó, negoção. Mano, até no final desses vídeos aí vai ser negócio bom. Porque essa R8, mano, é muito bonita. Pra quem não sabe, mano, essa R8 levanta as portas pra cima, tá ligado? Olha que massa que é. Mano, é muito... É muito massa. Você trouxe um carro que o Coronado gosta, vamos falar pra você? Mano, quem não gosta desse carro, mano? Tipo... Desde quando o Renato trouxe esse carro... A gente é apaixonado por esse carro. Rapaziada, eu gosto muito desse carro. Juro. Eu gosto muito. Só que eu tenho certeza que o Coronado, ele é realmente apaixonado. Ele não teria uma Porsche, tá ligado? Ele teria uma BMW i8, que as portas abrem pra cima, rapaziada. Mano, olha só isso aqui, mano. Olha isso, mano. Isso é seu bagulho. Mano, ó. Mano, não adianta, mano. O cara que não gostar do carro desse é impossível. É impossível demais, véi. Você alocou essa traseira aqui, mano? Mano, ela tem uma entrada de ar, rapaziada. É muito louca aqui, ó. É diferente demais. Pra você ver, né? A gente tem uma M4. Quem conhece M4... É, dá... É, dá... Se você parar pra tocar ali de motor aqui, tá ligado? Toma benguinha, toma benguinha. Toma benguinha. Ah, mas... É, tipo, basicamente mais carro que lá, assim, de... Motor, né? Chama mais atenção. Ali é mais estética, né? É, você chega, tá ligado? Rouba a cena, galera. Então, vocês é irmão, né? Então, eu vou pegar o carro um do outro. Eu já peguei, tá ligado? Eu peguei escondido, né? Dá pra estar pesado. Dá pra estar pesado. Não, aí o que eu vou fazer, rapaziada? É... Eu não vou falar pra ele que eu vou dar esse carro pra ele. Até porque, mano, seria muito na cara, tá ligado? Então, qual que é o objetivo do vídeo de hoje? Mano, então é o seguinte. Eu vou falar primeiramente que eu comprei esse carro aqui... Entendi. Pra dar pro Coronado. Mano, esse carro aqui, nenhum amigo dá pro outro amigo, assim, de cara. Só que eu vou fazer igual eu fiz com a ABM. É, então. Vou fazer igual que eu fiz com a ABM. Que eu dei pro Coronado. Realmente, eu já dei um carro pra ele. Mano, é uma BMW que, na época, valia 80 mil. Vale até hoje. Ele rebaixou, deixou azul. Coloca um pedacinho aí, editor. Vem cá. Você ganhou um carro, mano. Você ganhou um carro, mano. Como assim? Eu ganhei um carro? Você ganhou um carro? Mano, mano. Eu ganhei um carro pra comprar e eu ganhei um carro? Esse Coronado. É o seu novo carro. Caralho, é seu, meu parceiro. Mentira, cara. Eu juro que você ganhou. É, caralho. Não, o carro tá trolando. É seu, velho. É seu, velho. Ah, não. Eu acho que é todo... É bom carro, vou ficar chateado. De verdade mesmo, esse carro é seu, só que eu acredito muito no seu potencial, eu acredito muito que você vai crescer na vida, tá ligado? Cresceu. Cresceu? Eu falei, o dia que você crescer no YouTube e conseguir condições financeiras pra me pagar esse carro, mano, você me paga. Então, eu dei o carro pra ele, ele já me pagou o carro, tá ligado? Então, ó, ó, ele conseguiu pagar, mano, ele venceu. E trocou de carro. Trocou de carro, tá com dois carros agora. Tá com uma BMW, tá com um Audi. Eu vou dar esse carro pra ele e vou falar assim, Coronado. Me paga quando você puder, pai. Tipo, vai ser isso que eu vou falar pra ele, né, ligado? Já não pediu. Céu, mano, eu acho que ele vai... Mano, ele vai ter um bagulho na cabeça, não sei qual que é a reação dele. Então, mano, chega de enrolação. Queria deixar bem explicadinho pra vocês, entender como que vai funcionar o vídeo, tá ligado? Mano, essa trollagem é muito pesada porque eu já dei um carro pra ele de verdade. Então, na hora que ele vê... A probabilidade dele vai achar muito que é de verdade também. Você entendeu? Só que também ele pode falar pra dizer agora como que eu vou pagar esse bagulho. Tipo, eu vou deixar ele curtir o carro e falar, mano, me paga quando você puder, tá ligado? Então, mano, é isso. Vou pegar o carro, vou descer lá embaixo, vou chamar a rapaziada toda que tá lá embaixo. Se tiver muita gente, beleza? Mas se tiver só o Coronado, chama só. E mesmo, miado? Não, vou chegar com o carro, mano. Ah, você chega lá. Você é gostoso, velho. Eu acho que vou chegar com o carro lá. Ah, tá bom. Vamos lá. Rapaziadinho, o bicho deixou eu ir? Nossa, deixou... Mano, olha esse carro, mano. Olha esse carro, mano. Olha esse carro por dentro. Rapaziada, bora. Bora, mano. Nossa, isso aí interna. Onde que liga, né, o carro? Tô perdido. Aqui, ó, o botãozinho. Boa. Nossa, ele faz esse barulho mesmo. Tipo, uma nave, né? É. Parece que vai decolar. Na hora que ele liga, não liga o motor, mano. É estranho. Não, porque ele já saiu totalmente no elétrico. Não vai fazer barulho nenhum. Mano, o carro já tá ligado, tá, rapaziada? Já tá, né? Já tá ligado. Ó. Famoso carro fuga. Ah, não, ligou o motor agora. Ligou o motor. Nossa, eu prefiro quando eu ligo o motor, porque eu sei aonde que eu tô, porque senão eu não entendo, mano. O carro é todo elétrico. Mano do céu. O bom que o carro é bem silencioso. Ele já vai tá bem aqui, ó. Mano do céu. Que massa, mano. Juro. Eu tô pensando o Coronado recebendo esse carro, tá ligado? Porque é o sonho da vida dele. E aí eu quero falar, mano, que esse carro é completamente dele. Ah, e como você já fez a trollagem, mano, aquele vídeo real, né, mano? É, ele vai achar que é de verdade agora. Nossa, meu Deus. Vai ser louco, marcha. Bora. Mano, que louco. Vou desligar o carro aqui. Marcha. Mano, olha isso aqui, pai. Que louco. Mano, que carro massa, véi. Tão bater a cabeça aí na hora que sai. É. Mano. É aqui mesmo que fecha? É. Bagulho massa, pai. Mano. É, deixa as portas levantadas, é verdade. É, fica mais bonito, eu acho. Nossa, vou deixar assim, nossa. Corrê, lembra dessa aí, oito, pai? Lembro. Mano, eu vou... Eu vou dar ela hoje, ó. Eu vou dar ela pro coronado. Não. Por quê? Ah, o barulho, eu falei pra você, ó. É o barulho, mano. Oi, eu liguei o carro, não foi barulho nenhum, eu lembrei daquela época que a gente... Cara, foi uma fase da minha vida, você já era, passou. Mano, olha esse carro, rapaziada. É bonito. Não, é muito lindo. É muito louco, né, amiga? É muito... É legal você ter por... É que você usa pra pegar a mulher, mano. Mano, eu já usconto esse bagulho pra trabalhar, entendeu? Ah, não, mas é verdade. Mano, esse carro aqui, mano, é muito tipo assim, ele chama a atenção, tá ligado? Você para na porta da balada aqui... Mano, olha isso aí, pai. Que isso? Eu vou chamar ele agora. Não tô vendo esse laço que você comprou? Então, eu falei que eu comprei, mas eu vou dar pro coronado. Igual eu fiz com a BMW antiga que eu dei pra ele. Tá vendo, pai? Mano, e agora? Mano, e agora? Vou chamar ele ali. Coronado, mano, quero te mostrar uma coisa que eu comprei que eu acho que você vai ficar feliz, mano. Não cabe estriando não, né? Não, não, não. Fala aqui. Fala aqui. De verdade mesmo, mano. Mano, eu acho que você vai ficar mais feliz que eu com essa conquista. É verde. Tá ligado? Eu conquistei uma coisa muito massa, que eu gosto muito, e eu acho que você vai gostar muito, porque você sempre anda comigo, que você vai estar sempre comigo. Ah, eu quero. O que que é? Mano, vem ver. Ai, meu querido. Você não faz nem ideia? Não, uma conquista vai ser uma coisa cara, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu chamei os irmãos Berti pra passar uns dias aqui. E você sabe que ele tem uma i8. E eu comprei esse carro. É nada. Eu comprei esse carro. Não gostei, eu me tomei ali. Eu trouxe ele aqui pra ver se eu realmente ia comprar. Deixa eu ver, então. É nada. Eu comprei. Vê se é mentira. Caralho, senhora. Vê se é mentira. Jogou até um laço, sério. Vê se é mentira. Olha lá. Eu não trouxe vocês aqui porque eu comprei o carro. Caralho. Mano, olha isso. Juro. Ah, não. Agora você litou, viado. É um carro de suas sonhas ou não é? Caralho. Eu achei que eu ia ganhar dinheiro aqui. Pô, na vera, mano, esse carro aí, juro. É o seguinte. Mano. Não, calma. Calma que eu não dei a melhor notícia pra ele. Vem ver o carro. O que que vai acontecer? Você vai ver para ser. Mano, olha isso, Coronado. Nossa, o bagulho é muito massa. É esse carro, Coronado. Hoje... Você troca na Porsche? Não. Eu vou pagar ele... Hoje? Blaze, né? Eu dei um dinheiro pra ele e ele parcelou pra mim. Só que é a melhor coisa de todas. Melhor de tudo. Ele merece. Eu comprei esse carro pra mim. Eu comprei. Só que eu vou fazer... É o seu sonho, Coronado? É o seu sonho esse carro, não é? Você falou... Nossa, o bagulho é muito louco, mano. Só que eu vou fazer, tipo, igual a outra BMW que eu te dei. Mentira. Coronado, essa BMW aqui é sua. Vai... E você vai me falar? Parabéns. Que jeito que você já deu, mano. Tá louco, velho. Juro. É, viagem. Juro. Juro. Parabéns, mano. Como assim? Entra no seu carro, Coronado. É sério? Olha aí. É sério, Coronado. É sério? É sério? Ele veio aí. Ele veio só por causa. Só pra isso. Ele comprou mesmo? A gente veio em dois carros pra deixar esse não estar com o carro. Viado. Como assim, gente? Entra no seu carro novo, mano. Entra aí, vai logo. Vai... Vai provar que é seu? Não, vai provar que é seu piso na terra e entra dentro do carro. É, velho. Vai provar mesmo, é seu. Vai que eu vim pra dentro. Entra aí, entra aí. É, ele vai ficar zoando. É sério, mano. É sério, mano. Mano, liga pro seu carro. Entra aí, por exemplo. Entra, suja dentro. Não, isso é seu. Cadê a chave? Guzina ali. Vai. É sério, muito. Mano, você não sabe o quanto que ele fez. Ele fez precinha. Ele fez 350 mils, cara. O quê? Aham. Nossa. Não é, não foi meio assim, né? É, não. Não, é porque eu ainda vou pagar mais ele. Vai dar uma parte, mas eu acabei fazendo... Ai, putz, ele fez um negócio legal aí. Ele está aliado com uma sinha. Cadê a chave? Mano, está aí dentro. É só ligar aí. É ali no meio. É sério. Lembra o dia que você... Lembra o dia que você plotou? Já está ligado? Ligado, pessoal. Eu lembro que era silêncio. Não, na verdade, não. Tem que perder ali, ó. Ó, escuta. Calma, calma, calma. Escuta o barulhinho, vai. Ela faz... O turístico, você viu isso, ó? Mano, olha só. Só decolar. Olha isso, vai. Mano, o coronar está crescendo muito. Essa sala da preta é bonita, né? Muito. Mano, o coronar deve estar em choque, velho. Juro. É, vai mesmo. Mano. E aí, nego? Você juro por Deus, viado? Mano, olha que carrão, mano. Olha, por favor, viado. Não, esse carro é seu. Mano, olha esse carro. Vai comer assim, mano. Você quer dar uma voltinha com ele? Quero. Mano, então vamos, então. Vai, pode engatar ré. Vai, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vou lá. Ele não está acreditando, mano. Ele não está acreditando. Tira o laço aí. Ô, mano. O carro é seu, mano. Depois a gente só vai ter que assinar o recibo. Como assim, viada? Mano, olha. Ele está com as coisas dele aqui, mas ainda ele vai pegar, vai colocar no outro carro. Ele acabou de chegar de viagem. Caralho. Mano, eu estava me tremendo, mano, para te entregar o carro, tá ligado? Dá bem, hein? Porque, putz, fiquei quase um ano e meio com esse carro e o bagulho é monstro. De verdade, mano. Você vai parar tudo. Esse carro aqui é meu sonho, né? Vocês vão estar entendendo. Cadê o cinto? Lá atrás. Pega aí, já vamos... Está com bateria agora calina, tudo certinho. Está com as pilha mal, mano. Mano, está com duracel tudo. Eu não estou crescendo, mano, juro. Vai, liga o cara da ré. Eu acho que já está ligado. Já está ligado? Ligou, ligou. Já está ligado mesmo? Já está ligado. Pode ir? Pode ir, o carro é seu. Olha isso. Como assim, mano? Mano, olha isso. Pode sair lá mesmo? O carro é seu. Viano, como assim? O carro é seu. Você não está entendendo? Deixa eu ver se tem um carro ali atrás. Um carro ali atrás. Não, tem luz de ré aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá, verdade. Mano, é agora, pai. Mano, não estou crescendo. É agora, pai. Não estou crescendo, Viano. Como assim, velho? É o carro dos seus sonhos. Viano, o bagulho é uma NASA passionável. Você está entendendo? Mano, você está entendendo que, tipo assim, você está dirigindo o carro dos seus sonhos, tipo assim, ele é seu hoje? Mano, como, viado? Juro, mano. Mata. Que trago e louco. Não, viado. Você é mito, viado. De verdade. Mano, é igual a outra BMW. O dia que você vencer na vida... Eu estou nervoso, viado. Mais do que você já venceu, você vai... Eu estou nervoso. Onde que eu vou? Vou para lá. Nossa, o freio é muito bom. É bom, né? Eu só falei. Pensei em frear, ele freou. Ai! Freio? Acelera. É que eu não sei quanto que ela é forte de acelerar. Dá medo. Vamos lá. Aí, ó. Nossa, viado. O bagulho é muito gostoso, viado. Massa. Meu Deus, mano. É sério? Muito? Muito. Jura por Deus? Gostou? Nossa, viado. Que isso? Gostou? Vai, velho. Eu queria subir uma abraça agora, mas não posso. Eu estou dirigindo. Que louco, velho. Mano. Tá vendo? O carro é seu. Hoje ainda a gente vai... Mano, assinar os recibos. Eu vou transferir o dinheiro ainda no banco pra ele. Mas já está tudo combinado. Ele chegou hoje de manhã. A gente está o dia inteiro conversando, mano. Mano. Ó, eu passei a Hornet, que vai ficar por mão dele. Eu passei a CB1000 e eu passei a XJ pra ele. Ele passou tudo via... É porque eu não estou usando, tá ligado? Aí eu vendi porque ele comprou num valor bom. Aí eu vou dar um dinheiro pra ele. Tudo vai ficar tipo uns 400 mil, tá ligado? Tipo, no carro. E eu achei um valor bom. Sim. Porque esse carro, mano... Ele falou que ele estava se mudando e ia criar tipo 300 mil no dinheiro. Sim. Aí eu falei, mano... 300 mil no dinheiro eu não tenho agora. Eu tenho as motos e 100 mil. Aí depois eu ia pagando. Aí ele falou, ah, mas pagando tipo 2 mil, 2 mil? Ou você vai... Aí eu falei, não. Vou te dar umas parcelas de 30 mil, assim. Tipo, vou te dar um dinheiro bom. Sim. Entendeu? Viado, deixa eu fazer um story só pra registrar esse bom bem, triado. Eu não estou acreditando. Mas não vou esperar você voltar o vídeo. Não vou soltar o vídeo agora, não. Tá. Rapaziada, se liga nisso aqui, mano. Eu acabei de ganhar um E8, velho. Eu estou acreditando. Chama, rapaz. Como assim, chama? Mano, olhando aí o E8, como? Viado, olha lá. Não, você está ligado, pai. Mano, como? Eu não caiu uma ficha, rapaziada. Juro, viado. Legal, né, mano? Gente, todo mundo do meu Instagram, do meu YouTube sabe que esse carro é o carro do meu sonho. Tipo, é uma carro massa, mano. Eu sempre falei, quando eu chegava nesse carro, não queria outro, mano. Eu estou ligado, né? De verdade, mano. Nossa, mano. Você está doido, mano. Juro? É isso, pai. É seu? Me estou. Olha esse bagulho, mano. Mano, que carro forte. Mano, que bagulho louco, velho. Chama, pai. E o mais legal... Mano, olha isso aqui, velho. Mano, olha isso, mano. O bagulho abre a porta pra cima. Pra cima, pai. Que bagulho louco. Gostou, nego? Ô, louco pra caralhada. É meu sonho esse carro, velho. Eu estou nervoso, mano. Mas... Viado, você não está entendendo. Eu imagino, mano. Você não está entendendo. Ô, depois para o carro ali, ó. Pra gente abrir as portas dele pra você olhar o carro, mano. Tipo... Ô, o bagulho é muito forte, viado. Juro. Massa, né? Nossa, eu acho muito dele esse carro, mano. Nossa. Ô, não chegou, mas ela teve coragem de vender o dele, mano. O Renato chegou ali depois e falou... Mano, esse carro aqui eu não... Tipo, não brisa. Ele não gosta mais desse carro. Viado, eu amo esse carro, viado. Eu amo esse carro. Olha isso, viado. É muito barco demais. É muito massa, né? Muito. Esse bagulho é do coisa? É. Do Huberty. Ele nem tirou os bagulhinhos. Não. Mano, ele chegou em casa e eu já falei pra ele vir, mano. Nossa, eu vou mandar lavar os de mim mesmo, viado. Deixar o bagulho perfeito. Massa, né? Ele já vai ficar comigo agora ou você vai... Não, é seu? Pode ir, pode ir. O assinador já tá aberto. Era pra nós que você tava assinando? É. Achei que ele tinha gostado do carro. Ah! Mano, que louco esse carro, mano. Que louco esse carro, mano. Eu quero que você goste e eu pedi pra mim. Olha aquele espelhinho. Toda vez que eu passo de carro, olha aquele espelhinho do carro passando. Passa. Brabíssimo, mano. Louco, né? Nossa. Oh, meu Deus do céu. Muito forte, mano. Muito deles. Caralho, viado. Não tô acreditando ainda, mano. Juro, não cai uma ficha, viado. Sério? Mano, é um carro de meio milhão. Meio milhão. Mas como você pagou a primeira BMW, que o carro valia tipo quase 100 mil, tá ligado? E você conseguiu pagar, mano. Eu botei credibilidade no C e confio em você, tá ligado? Sim. Então é isso, mano. Caralho, viado. Que massa, né? Que legal isso, esse volante, viado. Nossa, é muito massa, mano. Você tira pira nos carros? Eu tiro, mano. Muita. Eu falei no vídeo. Eu falei pra rapaziada. Eu falei, mano, eu tiro muita pira nesse carro. Para no canto direito ali, Neve. Aí, ó. Pra gente abrir a porta do bicho. Mano, eu tiro muita pira nesse carro, tá ligado? Muita. Só que eu sei que você gosta mais do que eu. Viado, eu sou apaixonado nesse carro. Então, mano, olha isso. Quer abrir as portas aqui? Aham. Ó. Vamos ver isso. Vai mais pra frente um pouquinho. Vai mais pra frente. Vai mais. Aí deu. Mano, olha só isso aqui, mano. Mano, o coronado tá em choque, rapaziada. É em choque. Mano, ele não tá acreditando. Mano, olha isso. Olha isso. Mano, olha esse carro aqui, pai. Mano, olha esse bagulho, tio. Nossa senhora, me admitam muito. Me admitam muito, caralho. E aí? Ó, o César. Ó, o novo carro. Acabei de ganhar um A8, mano. Acabei de ganhar um A8, tá entendendo? Aí sim, hein. E aí, César? Que bom, que bom. Que bom, que bom. Cara, que bom, hein. Massa, né? Aí sim. Que diabo, vai vir louco. Olha isso aí, pai. Caralho. Não, mano, o bagulho causa muito, cara. Causa. Falou, mano. E oito ou forte? E oito. E oito? Mil vezes. Olha isso, mano. Agora esse bagulho paga, a gente vai tirar uma foto. Tira. Dá, a gente vai tirar uma foto. A gente vai tirar uma foto, diabo. Assim, não tá vindo, não. Vai tomar uma bota. Não vai, velho. Não vai parar na vaga. É verdade. É, mas a porta, né? É. Não sei se dá alguma coisa, mas... Massa, né, mano? Polícia não entende. Pode ser, guarda esse momento. Polícia não entende nada. Vai, vamos tirar. Tô tremendo, viado. Eu tô vendo. Vamos? Caralho, vamos. Massa, né? Que bagulho louco, mano. Esse carro aqui é incrível, velho. Mano, eu tô com uma igualda coronada. Vai. O cintinho dele é azul. É azul. Delis, delis. Cê tá vindo. Gostou? Tô louco, bateu. Uuuh, mano. Esse carro é muito forte. É muito forte. Eu não lembro que ele era tão forte assim. Viado, eu juro que eu nem tô acelerando, porque eu tô com medo que o chão tá molhado. Mas se acelerar mesmo, acho que o bagulho deve puxar muito. Também acho. Chegamos, chegamos. Mano, o que que os caras tá fazendo? Mano, mentira que os caras vão pular com o carro ali. Mentira. Meu Deus. É nada. Pô, ele dentro. Tá louco? Pode. Pode? Nossa, viado. Tá chovendo, mas eu vou levar pra lavar na chuva mesmo. E aí, eu também não tinha bagulho de delis. Mano, essas portas pra cima aqui, cê é louco, pai. Quer deixar as portas pra cima? Vou deixar. Massa, né, nego? É, do coronado. Já ganhou um A8. Um A8. Juro por Deus, ele acabou de falar. Aham, olha lá. Por Deus. Você ganhou um. Era do Bert, ele deu um contorno. É nada. E aí, eu vou fazer igual a outra BEM que eu fiz coragem. É nada. E a BEM, é o carro do meu sonho. Cê tá ligado? Cê sabia que era? Cê tá ligado que é uma A8. Eu tô ligado muito, velho. Eu já guardava na garagem e saia de cabeça. Cê tá louco, né? Só pro rolê. Mano, a A8. Tô chocado, mandaram o rolê. Mandaram o rolê? Não, mas não. Tá chocado comigo. Rapaziada, acabou de tacar o carro ali, tá ligado? E aí? Como que foi aqui? Ô, mano, o coronado tá quase chorando, mano. Ele tá tinha uma foto do carro. Olha lá, mano. Nossa, agora ele tá tudo... Tadinho, agora vai acabar a vida dele, mano. Mano. Se você vai ter que deixar o carro pra ele, eu acho que você vai ter que dar pra ele agora, mano. Ele tá amando o carro. Quer levar? Quer levar? Eu quero, mas tá... Mano do céu. De verdade, eu acho que na hora que eu falar pra ele que... Eu não sei nem como que eu vou falar pra ele, tá ligado? Eu não sei se você chega o carro e fala, mano, como o Léo não pagou eu ainda, eu vou ir embora com o carro, aí você nunca mais volta, porque daí a compra é só sua, tá ligado? Aí você sabe a perda. Tipo, fala assim, mano, o carro não pagou, o Léo não pagou o carro ainda, aí eu tenho que levar minhas coisas que tá aqui. Aí você vai embora com o carro, e aí você vai embora pra sua cidade... Daí ele já vai falar, e o carro, e aí o carro, e aí o carro, e aí o carro, tá ligado? Na verdade, eu não sei o que eu faço, eu chego e já falo pra ele que é zoeira e tipo, começa a cascar e zoa ele. Tá fazendo até boomerangue e tudo ali. É, mano, eu paro no carro assim, aí... Jogo até no grupo da família, esse parque. Tem um amigo meu, ele tem uma Porsche, a gente chama César, a gente parou o carro pra dar uma volta no carro, pra ele dar uma vista, né? O cara falou, mano, esse carro é meu, mano. E é um amigo nosso, ele tem uma Porsche 911, ele tava na rua ali, ele parou e falou pra ele. Caralho, mano. Engraçado. Engraçado demais, mano. Será que quanto mais tempo você demorar pra falar mais, ele vai ficar triste? Eu acho que sim, mano. Vai dar mais certo, né? Não, com certeza. Ô, Gui. Nossa, lógico. Viado, é o KB com o sonho do Coronado, mano. O que que você fez? Eu dei a I8 pra ele e ele nesse exato momento tá tirando foto da I8. Você tá fazendo isso? Isso. Mas ele, ele... Burro também, né? Ele... Você tá ganhando muita descense, então, que é isso? Não, porque... Eu já fiz isso com ele, né? É o carro do sonho dele. Eu sei. É por isso que vai ser muito triste. O fim é triste. Ô, Coronado, eu vou tirar uma foto sua aí nesse carro aí. Mano, ele tá muito feliz, mano. Eu vou chegar lá com a câmera abaixada. Sai daí, Gui. Deixa eu tirar a mão com ele. Tô tirando uma com o Coronado. Não, mas uma com ele, né? Na verdade, ó. Tome, tome. Vai, você dá um passo pra cá. Vai pra cá. Vai, vai, vai. Isso aqui é amizade, cara. É isso aí, um ajudando o outro. É, como é que você fica travadinho, assim? Vamos lá? É, isso que é a foto, né? Isso que é a foto. Tomás, curti o mano. Nossa, rapaz. Já merece, mano. Merece muito, muito. Caralho, Beto. Então, vamos lá. Vamos lá agora, hein? Oi? Vai que é parceiro. Meu Deus. Vai que é parceiro. Só a última coisa, o recibo tá tudo certinho, pá. Tudo vai aguentar aí dentro? É, só que eu não sei se você vai assinar, se vai terminar. Ah, não, é. Vai, daqui a pouco eu não ia assinar. É porque vai passar já direto pro seu nome, tá ligado? Aí você vai ter que ir lá com ele. Ah, você vai, tipo, eu tenho que assinar o recibo. Ah, tá. Porque eu não sou daqui, né, Débora? Vou ter que voltar. Você vai embora quando? Por isso que eu vim com o carro do meu irmão. Vou ficar uns dias aí. Vai gravar. É, tó. É bom pra resolver isso aí, né? Demorou. É isso? Velho. Bravíssimo, velho. Você tá doido, mano. Nervoso, né? Tô... Não consegui nem falar ainda, velho. Juro, tô... Não, parabéns, mano. Tô sem palavras, velho. Juro, tô nervoso. Avançoe, de verdade. Gostou? Mano, fala dos carros pra rapaziada mesmo que, tipo, que é o carro que você sempre curtiu. Eu falei um pouquinho, mas fala, fala o seu. Mano, tipo assim, as pessoas que me acompanham lá no meu canal, no meu Instagram, mano, todo mundo sabe que isso que é o carro do meu sonho. Eu sempre falei, mano, tipo, o dia que eu chegar no My8, eu não quero mais trocar de carro, tá ligado? Tipo, pra mim é o nível máximo disso aqui. Tipo, mano, eu acho muito top, muito rico. Tipo, tem carro mais caro, carro mais forte? Tem, mano. Mas pra mim esse aqui é o mais louco, mano, juro. Isso que é amizade, velho. Juro, pô. O dia que o Anas comprou um My8, velho, eu olhei o que ele falou, caralho, velho, agora você gerou a vida. E o dia que ele quis vender, eu falei, juro, eu fiquei chateado por ele, mano. Tom, toma, toma, toma. Mano, ó, eu, ó, começa um vídeo no seu canal então, nego, vou deixar você desfrutar mais do carro. E é isso, mano. Ah, não, mas você tem que aparecer, cara. Não, demorou. Você vai entrar? Espera aí. Não, não vou. Mas, tipo, vê o carro, tipo, tirar mais foto, gravar a história. Deixa, deixa... Tô nervoso, velho, cara. Tipo, não caiu nem a ficha ainda, tá louco, mano. Curtiu? Tá louco, velho, deu um carro de meia-meia. E aí, o que que deu? Mano. Revelou? É isso, pai? E aí? Carrão. Carrão. Deu um carro, tio, de meio milhão. Como assim? Nossa, tu tá um... Tá o quê? É, pai. Caralho. Tá o quê, velho? Ô, vamos pegar o laço pra nós tirar também, pra... É, fica legal? Pega o laço. Pega lá o laço, ladu. E aí? O laço. Tá o quê? O quê? Tchau, linguarudinha, hein, Thiago? Eu falei, vocês estão aqui aí, pareceu, eu achei que vocês não tinham visto. Não, né? Viu o bagulho do Renato. Olha o laço pra nós. O laço? É, vamos pegar o laço. Eu acho que eu não vou falar o coronavírus, não, eu não vou conseguir. Deixa ele gravar o vídeo, se eu for. Eu não vou conseguir. Vamos. Vamos pra ir. Aê, psss. Fica quieto, Thiago. 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 Cadame, Léo? É. Quer que te ajude? Pô, dá uma iluminada aí. Vai, pai. Então, rapaziadinha, é isso, mano. Esse aqui é o novo carro do Coronado. Mano, obrigado a todo mundo aí que viu, mano, e tá ligado. Venceu, amor. Agora você te poupou, depois você cheguei onde eu queria. Do nada, né? Gente, não tava nem esperando, velho. O que bugou foi você, você que mitou, velho. Mano, foi massa, né? Meu, que parabéns. Ó, agora é o seguinte, como que a gente vai fazer, então, ó. Porque ele vai lá, a gente vai ter que assinar o recibo. Vamos assinar ainda hoje, hein? Que horas são? O cartão tá aberto? Não dá mais tempo, não. Teste a 5 horas, não fecha? Agora 5, 5, 4. Nossa, 6 horas já. Vamos fechar as 6 horas. Vou ficar os dias aí. Dá pra fazer o seguinte. Eu tenho umas coisas aí pra deixar também. De repente amanhã... De repente a gente faz isso amanhã, não sei. Ah, fechou. Mano, vamos fazer o seguinte. O carro é seu, já tá tudo certo. Só não tá tudo pago e tudo certo ainda. Por quê? Porque eu fiquei muito ansioso pra te dar o carro. Só que hoje ele vai ter que... Ele vai embora com o carro. Ele tá aqui no Ibs, do lado do shopping. Ele vai embora com o carro, vai tirar as coisas dele. Vai ver se tem alguma coisa pessoal no carro. Aí amanhã ele pega e você já fica com ele, mano. Demorou a 10. Fechou? Vamos lá. Mano, é isso. Obrigado. Mano, obrigado. Mano, obrigado por vocês terem vindo pra Londrina. Pra gente, mano, fazer essa surpresa aí. Obrigado de verdade, mano. É nóis, mano. E é isso. Mano. Tem duas palavras pra você falar. Até amanhã. Parabéns aí. Parabéns. Parabéns, mano. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Uh! Vou alopar. Vai valopar. Vai valopar. É isso, rapaziada. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixe o like. Valeu, falou. E fui. Viata, espero que você finalizar esse vídeo que eu não tava acreditando. Agora eu vi que é verdade mesmo. Custou? Me tu, viadinho. É, mano. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.